Galera, fazer a quebradinha de asa, né? A famosa DJ Wagner! Vamos ver se essa vai parar agora. E o lógico, né? Narrador e cameraman. Uh! Loucura! Olha o tratorzinho! Tá na retaguarda ali, coleguinha. Não pode falar, né? O nome. Problema! Peraí, só um pouquinho. Aguenta a mão aí, levei mais ali. E aí eu vou fazendo a narração aqui e vai ter uma musiquinha de fundo aí. Pode dar um... Uh! Loucura! Calorão! Ah, então vocês vão ver a quebradinha da Transoeste. Maravilha! Já, já! Aguenta a mão aí! Enquanto isso, solta, senhor! Se liga, depois do branco você vai embora. Aí já tá filmando, ok? Ok. Então, solta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, tá bom! Chau!